Música 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 Eu acho que ele foi tirar a granada, né? Deve ser retirada Música 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 acho que ele é pequeno que esses pontos não serve para nada esses pontos tá ligado o cabaré é no meio a você que tivesse em 1100 né em 1100 nada de longe só a gente lá e parada ai me esquece gente quem tá imprimindo? o Gelliment, vamos matar o Gelliment eu odeio quando eu tô no meio da putaria, mas chega alguém me mata agora o Gelliment parece que ele tá de hacker, a mira dele tá muito precisa mas é azar dele, ele tá achando que ele tá na frente, ele tá fudido porque ele vai ter que gravar, senão ele não vai conseguir competir com os caras o Wino na certa tá gravando, deixa eu me afundar o Wino ai se o Wino não tiver gravando vai ser uma pontuação do caralho, por mais que ele é burro, eu não vi nada que ele este gravando não ah, eu não matei meu frag né é isso aí pra quem tá gravando no espectador nem sente a... cara, é lag de mágica mas eu gravo esse jogo no máximo, tá ligado, se eu quiser e sem lag porque tá dando lagada pra mim aqui, é porque eu tô no espectador, exatamente ai fica tipo... em cima do outro aqui, o lag fica foda porque quando você mata alguém, ele troca pra uma pessoa que você matou quer dizer, pra pessoa que ele matou meu Deus do céu meu Deus, o Wino não tá gravando valeu 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 ha ai ai Eu já estou começando a tomar uma raiva da X-3, só estou me matando com ela. Amém! Sai! Ui! Acabando a vaga já, mano. Tá, tá, tá. Que bom que todo mundo está de Max-3. Uai, velho. Puta que pariu. Oh, mano. Para, velho. Como o cara não caiu? Ai. Tem uma ponta, mano. Não, não. Ah! 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 A... Ah! O que é isso? O que é isso? Que bom. Que bom, mano. Que bom. Que bom. Que bom! Pode! Ah, tá bom não Mano, olha o freg do Guedes É... Vocês estão deixando ele fazer freg aí AAAAAAAH HAHAHA Ah, velho... AAAAAAAH Acerta, porra É, finalmente Misericórdia, velho Caralho Olha o Fabel aí, ó Calma, bicho Não gosta de corões? Não, pô, chega os caras, galera Os caras não é lixo, não Eles peitos espanholidos Isso aí, desculpa aí Desculpa aí, Fabel Eu gosto muito em você Levo aí do peito agora aí, ó Mano É... É... Tentei com um papão de meio Tentei que não tá nem mais tirando mais os caras Mas o cara derrubar o lado é tirar É safadeiro Ah, eu tô no meio do cabaré Não sei pra que você entrou aí É... Que legal É... É... Os caras estão teleportando mesmo Aqui, velho Tá teleportando Os caras teleportam pra tu aí Teleporta, velho Não Porra Porra Coloca... Um... Um... Cabo de rede diferente Pra ver se melhorar Vai que é o cabo de rede dano louco aí Ai, caralho Ai, caralho Mas é É... Que legal Que legal Um... É que eu vou ficar atrás Boateng, que eu despequei Não Vai 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 Não vou ficar porra na prática, não vou ficar porra Tchau porra, meu amigo Quem é o próximo? Eu ganhei 2 agora O Eno está negativo já. Ele está xingando até também. O Eno está conseguindo morrer para a tableta aqui, deixa eu ver, não, faça esse G. Olha o Fregge do G. O Eno está perdido. Toma aí. Ui. O que é isso? NOOOOOO Que inimigo para fora Valeu Vamos lá Eu vou te levar por lá! Vou cair um número de armas! Vou cair! Vou cair um número de armas em que impacto! A sala foi rápida. Nossa senhora. Que tão aporando o impacto. Caragoa! Deve ser que é eu. Você tá na minha tela. Eu não tava pra trás. Eu tava dando boa tempo quando ele matou. Tá um puto atrás e o outro na frente tirando. Correu. Uma renda muito boa aqui. Agora que eu vou começar a morrer. Que bom. 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 12 12 13 13 14 14 15